Boa noite pessoal, queria em primeiro lugar agradecer a presença de todos vocês. A gente está no módulo intermediário, capítulo 2, aula 5, e a gente vai falar sobre a era dos mamíferos em Urântia. A era cenozoica, que significa vida nova, também é conhecida como a idade dos mamíferos. Ela estende-se desde os tempos da origem dos mamíferos placentários até o fim da idade do gelo, abrangendo um pouco mais de 50 milhões de anos. Durante a era cenozoica, a face da Terra assumiu a sua forma atual, essa que a gente vê hoje. E houve muita atividade vulcânica e formaram-se os grandes maciços montanhosos do mundo, como os Andes, o Chile, os Alpes, franceses, suíços e mesmo o Himalaia. Aqui era a megafauna que existia nessa época e os seres humanos aqui que acabaram aparecendo. Então os depósitos acumulados dessa era, que teve cinco períodos segundo o livro de Urântia, e que durou mais de 50 milhões de anos, contém os registros fósseis das dinastias sucessivas dos mamíferos e conduzem diretamente aos tempos do aparecimento factual do próprio homem. Então segundo o livro de Urântia, os períodos da era cenozoica são o Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno e a Idade Glacial, ou Era do Gelo, e é sobre esses períodos que a gente vai falar e sobre tudo que aconteceu. Mas tem uma coisinha para se pensar, né? Porque mesmo que a gente tenha estudado, lido o livro de Urântia e algumas coisas às vezes passam desapercebidas e eu coloquei isso porque eu ouvi alguns comentários e mesmo assim, não só comentários, mas também quando você vai buscar figurinhas, quando você vai principalmente ver desenhos animados, a gente vê que tem uns estereótipos que não são tão verdadeiros e que o livro de Urântia, ele desvenda, né? Ele desfaz esses estereótipos. Então, por exemplo, Urântia tem 4,5 bilhões de anos, segundo Lu. Os dinossauros, 140 milhões de anos. O homem, 993.506 anos, contando de 2021. Então, se a gente vê essa tabelinha, a gente conclui que o dinossauro e o homem nunca coexistiram. No entanto, se você entra na internet, se você assiste o desenho, você vê o homenzinho das cavernas lá caçando dinossauro. Isso nunca aconteceu, né? Esses e outros episódios da história humana, reunidos no livro de Urântia, apresentam um panorama abrangente e compreensível que inclui os fatos e objetivos da evolução, a criação dos universos, tempo e espaço, que foi o cenário para o perfeccionamento humano. Então, às vezes a gente fala, ai, de repente, muito mais legal é uma aula sobre o ajustador de pensamento, sobre o ser supremo, sobre a personalidade. E não dá tanta importância para esse módulo da escola que a gente está vendo agora, que fala do capítulo 3, né? Que fala da história de Urântia, da evolução das raças e etc. Mas isso é muito importante, né? Por quê? Porque mostra como surgiu o nosso planeta, mostra como a vida foi implantada aqui, o desenvolvimento dela, a evolução da vida até chegar no homem, e depois, é claro, a evolução desse homem. Então, é um caminho meio que natural. Então, o primeiro período que a gente vai falar é da... O período ou idade eocena, que é a idade dos mamíferos primitivos. Há 50 milhões de anos, na América do Norte, os mamíferos do tipo placentário apareceram subitamente e constituíram-se no mais importante desenvolvimento evolucionário dessa época. Esse novo tipo surgiu direta e subitamente de um réptil ancestral preexistente, cujos descendentes haviam sobrevivido até o final dos templos do declínio dos dinossauros. Tudo sobre os dinossauros foi dito na aula do Jorge, que foi uma aula maravilhosa. Eu acho que o pessoal pode até dar uma olhadinha de novo lá, tá bom? E o pai dos mamíferos placentários foi um dinossauro pequeno, altamente ativo, carnívoro, do tipo saltador. Então, o que são os mamíferos placentários? Como o próprio nome diz, mamíferos placentários é um grupo que reúne 5.100 espécies de mamíferos, nas quais os filhotes são nutridos ainda no útero materno por meio da placenta. Fazem parte desse grupo de animais, as baleias, morcegos, ratos, tigres, golfinhos, como esse da foto, elefantes, cavalos, cachorros, homens. Só ficando de fora os mamíferos que botam ovos, como o ornitorrinto, e os mamíferos marsupiais, como o canguru. O canguru tem o filhotinho dele e ele termina de criá-lo dentro da bolsa, daquela bolsa que ele tem. E o que a ciência nos diz? Os cientistas conseguiram reconstruir o animal que seria o ancestral de todos os mamíferos placentários. Segundo o estudo, sua origem foi um único animal peludo e pequeno, que não pesava mais de 245 gramas e se alimentava de insetos. Essa foi uma reportagem da Veja em 2016. Então aqui está o animal ancestral dos mamíferos placentários. E o paleontólogo Zi Xilu, do Museu de História Natural de Carnegie, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, deu ao animal o nome científico de Juramaia sinensis, que significa a mãe jurássica da China. Além do crânio e da impressão dos pelos, que são característica dos mamíferos, o novo fóssil preservou aspectos importantes que permitiram à equipe perceber que estava na presença de um mamífero com placenta. Então ele parece meio um ratinho, meio feinho, coitado, mas ancestral dos mamíferos placentários. Aqui, algumas espécies de mamíferos, baleia, golfinho, lontra, o boi, elefante, tigre, leão, urso e morcego e o macaco, os primatas. Então, característica dos mamíferos. Os mamíferos possuem uma imensa vantagem de sobrevivência sobre todas as outras formas de vida animal. Por quê? Bom, porque eles podem gerar uma progene relativamente madura e bem desenvolvida, nutrir, educar e proteger a sua progene e cuidar dela com uma atenção afetuosa, empregar sua capacidade superior do cérebro para auto-perpetuação, utilizar a sua maior agilidade para escapar dos inimigos e aplicar a sua inteligência superior ao ajustamento e à adaptação ambiental. E o que aconteceu há 45 milhões de anos? Há 45 milhões de anos, a vida mamífera estava evoluindo rapidamente. Um mamífero do tipo ovíparo floresceu e os ancestrais dos futuros cangurus povoaram a terra. Logo surgiram os pequenos cavalos, os rinocerontes ágeis, os porcos primitivos, esquilos, lemures, gambás e várias tribos de animais do tipo símios. Então, aqui do ladinho tem um quadro que mostra a evolução do cavalo. O cavalo é um animal bastante importante no reino mamífero, a gente vai falar disso lá na frente. Então, há 50 milhões de anos, o euipus. E aí, se vocês perceberem a patinha dele, ele tinha quatro dedinhos, sendo que o indicador, vamos dizer assim, era um pouquinho mais proeminente. Depois veio o mesoipus, há 35 milhões de anos. Ele perdeu um dos dedinhos, então ele só tem três, sendo que o do meio é com um casco assim, levemente pequenininho, mas já é um casco. Depois vem o merishipus, 10 milhões de anos. Ele já perdeu mais ainda os dedinhos dele, né? Já está quase um esporão e o casco vai se sobressaindo. Depois vem o plioipus, há 5 milhões de anos. O casco já perdeu todos os dedinhos, ficou só o casco, mas ainda não é tão proeminente. E depois apareceu o ecus, que é o cavalo que a gente conhece, cujo casco já é bem maior. Então, ele era bem pequenininho, foi crescendo. Ele era pequeno, eu não me lembro agora qual o tamanho dele, mas ele era bem menor e foi crescendo até o tamanho que a gente vê hoje. Há 40 milhões de anos, as áreas da terra do hemisfério norte começaram a elevar-se. E a isso se seguiram novos depósitos de terras, bem como derramamentos de lavas, arqueamentos, formação de lagos e erosões. Então, a terra estava mudando, né? Durante a última parte dessa época, quase toda a Europa submergiu, ficou embaixo d'água, e o continente ficou coberto de lagos e baías. O ístimo do Panamá estava acima da água, e os oceanos Atlântico e Pacífico estavam separados. A América do Norte estava ligada à Ásia por meio da ponte de terra do Estreito de Bering, e a Europa por meio da Groenlândia e da Islândia. Então, o que é o ístimo do Paraná? O ístimo do Paraná é essa área aqui que a gente está vendo no mapa, que hoje em dia a gente conhece como Panamá, como país, né? Panamá. É uma estreita porção de terra entre o Mar do Caribe, que é aqui no norte, e o Oceano Pacífico ao sul, né? E que liga a América do Norte, na verdade a América Central, até a América do Sul. Sua formação alterou globalmente as correntes marítimas. Por quê? Porque isso estava submerso, quando ele levanta, ele cria um paredão, né? E o mar não passa mais. E essa formação possibilitou também que novas espécies de plantas e animais invadissem o outro, o continente oposto, né? Correndo o que eles chamam de intercâmbio americano. Então é isso daqui, ó. Os animais e a fauna e a flora que existiam na América do Sul caminha sobre esse ístimo do Paraná, sobre essa ponte de terra, e vai até a América do Norte. Os animais que existiam na América do Norte fazem o caminho inverso e vêm para a América do Sul. Isso acontece com animais e plantas, tá? Então a migração da América do Sul para o Norte fez com que os dois continentes finalmente se encontrassem. Esse contato fez com que os camelos, ursos, onças, viados, elefantes e antas norte-americanos finalmente chegassem à América do Sul. Enquanto que as preguiças gigantes e as aves do terror que existiam aqui migraram para o Norte. E essa foi provavelmente a maior troca faunística da história em um evento que ficou conhecido como o Grande Intercâmbio americano. A gente falou também do Estreito de Bering, né? Então aqui. O Estreito de Bering também é uma pontezinha de terra, né? Que liga a Ásia à América do Norte, a Rússia ao Alasca, tá? O Estreito de Bering liga os oceanos Pacíficos e Ártico entre a Rússia e os Estados Unidos. Então o Pacífico aqui embaixo e Ártico aqui em cima. O Estreito liga o Mar de Chucky, que faz parte do Oceano Ártico aqui, ao Norte, com o Mar de Bering aqui, que é a parte do Oceano Pacífico ao Sul, tá? Então quando acontecia isso, tanto o Istmo do Paraná, Paraná, não, Panamá, quanto o Estreito de Bering, ele subiu, né? Emergiu e submergiu várias vezes. Em períodos de milhares de anos, várias vezes aconteceu isso. E quando ele submergia, energia, desculpa, quando ele subia, né? Ele criava essa ponte e todos os animais e a flora que existia na Ásia passava para a América, da América passava para a Ásia, tá bom? Hoje em dia o Istmo, o Estreito de Bering está desse jeito, né? Ele está submerso e essa é uma imagem de satélite que eu peguei para mostrar para vocês, tá? Nessa mesma época, uma quantidade considerável de calcário depositou-se nas águas europeias. Hoje, essa mesma pedra, ou seja, esse grande depósito de calcário foi elevado a uma altitude de 3 mil metros nos Alpes, suíços e franceses, a 4 mil e 800 metros no Himalaia e a 6 mil metros no Tibete. E os depósitos de giz desse período são encontráveis ao longo das costas da África e da Austrália, na costa oeste da América do Sul e nas Antilhas. Durante toda essa época chamada Eocena, a evolução dos mamíferos e outras espécies de vida relacionadas a eles continuou com pouca ou nenhuma interrupção. Então, foi de vento em polpa. Aqui, a deriva continental na época do Eocena, então o mundo era mais ou menos assim. Na verdade, é parecido um pouco com o mundo hoje, né? Lá no final dessa apresentação, desse trabalho, eu deixei vários slides com coisas que eu não conseguiria falar agora em função do tempo. E tem um filminho também, outro, que mostra a deriva continental em todos os períodos, tá? Então, quem quiser pode olhar depois. O segundo período, segunda idade, é a Oligocena, a idade dos mamíferos avançados. Então, os mamíferos placentários, eles apareceram há 50 milhões de anos. Mas há 35 milhões de anos, fica assinalado o começo da idade e da predominância dos mamíferos placentários, tá? A forma mais adiantada de vida mamífera desenvolvida durante essa época. Mudanças notáveis estavam ocorrendo na fauna do planeta. E a vida marinha passava por uma grande modificação. A maior parte das famílias dos insetos vivos hoje em dia remonta a esse período, o Oligoceno. Porém, muitos dos que existiam naquela época estão extintos atualmente. Mas a gente pode encontrar os fósseis deles nas pedras, nos terrenos, das montanhas, etc. Que é isso que os nossos cientistas conseguem extrair, né? Com o declínio da família dos dinossauros, os mamíferos assumiram lentamente o domínio da terra, destruindo os remanescentes dos ancestrais répteis, nos dinossauros, né? Na linha de progresso da sobrevivência animal, os cérebros e a agilidade haviam substituído a couraça e o tamanho dos dinossauros. Então, os dinossauros, como o Jorge falou, eram enormes, mas tinham cérebros minúsculos, né? O que impedia a sua locomoção, a sua agilidade e mesmo a forma de encontrar saídas para a vida deles. E com o aparecimento dos felinos, né? Cada vez mais forte, animais muito ágeis, com cérebros maiores, os felinos acabaram terminando, né? Com seus ancestrais. Com o desaparecimento dos dinossauros, os membros sobreviventes das famílias primitivas de répteis foram as tartarugas, as cobras e os crocodilos, junto com a venerável rã, o único grupo remanescente a representar os ancestrais iniciais do homem. Então, aqui um fóssil, né? De uma rã e aqui uma rãzinha. E aí, por que, né? A gente tá falando isso. Por que que o livro fala isso? O venerável rã remanescente a representar os ancestrais iniciais do homem. Por quê? No documento 62, os reveladores nos contam que dificilmente a gente pode imaginar a margem pequena pela qual os vossos ancestrais pré-humanos, de tempos em tempos, puderam escapar da extinção. Então, a vida deles estava sempre em perigo, né? Tivesse a rã, ancestral de toda a humanidade, pulado 5 centímetros a menos em uma certa ocasião e todo o curso de evolução teria sido profundamente alterado. Então, eu imagino que se ela pulasse... O que quer dizer isso? Se ela pulasse 5 centímetros a mais ou a menos, algum animal ia acabar com ela e aí a nossa ancestralidade estaria comprometida. Por quê? A rã é um dos mais antigos ancestrais sobreviventes da raça humana, mas também deixou de evoluir, sendo hoje muito semelhante à dos tempos remotos. A rã é a única espécie de ancestral das raças iniciais que ainda vive sob a face da Terra. Então, ela deixou de evoluir, mas ela é muito parecida com aquele que existia há 45 milhões de anos atrás. As rãs deram origem aos répteis, uma grande família animal que está virtualmente extinta, mas que antes de deixar de existir, deu origem a toda a família de pássaros e as numerosas ordens de mamíferos, né? É aquele bichinho que a gente viu lá na frente. Na Europa, o ancestral da família canina evoluiu, dando logo origem a muitas espécies de pequenos cães. E nessa mesma época, apareceram os roedores, incluindo os castores, os esquilos, né? Um esquilinho aqui, os camundongos e os coelhos. E logo se transformaram em uma forma notável de vida e pouca mudança ocorreu até então. E há 30 milhões de anos? Há 30 milhões de anos, os tipos modernos de mamíferos começaram a surgir. Até então, os mamíferos haviam vivido em grande parte nas colinas, sendo do tipo das montanhas. Mas, subitamente, aconteceu uma evolução e eles foram para as planícies, se tornaram herbívoros e com casco. E qual foram as famílias que apareceram nesse período? Apareceu a família dos rinocerontes. Apareceu também uma criatura pequena que se tornou o ancestral de muitas espécies de suínos, queixadas e hipopótamos. E os camelos e as liamas que tiveram a sua origem na América do Norte por volta da metade desse período. E elas povoaram todas as planícies do Oeste. Da América do Norte. Por volta dessa época, uma coisa notável aconteceu do lado oeste da América do Norte. O que foi? Os primeiros ancestrais dos antigos lemures fizeram a sua primeira aparição. E, embora essa família não possa ser considerada como a dos verdadeiros lemures, o seu surgimento marcou o estabelecimento da linha da qual se originaram subsequentemente os lemures verdadeiros. Por que que eles são importantes? Porque eles deram origem aos primatas. E o que que a ciência nos diz, tá? A ciência nos diz que Ida é o elo perdido dos primatas. Cientistas apresentaram o fóssil de uma criatura de 47 milhões de anos, não bate a data, né? Mas, que acreditam ser um elo perdido na evolução dos primatas superiores, que são os macacos, gorilas e os seres humanos. Os restos desse animal, que se assemelha a um lemur, foram apresentados no Museu Americano de História Natural de Nova Iorque. E eles foram descobertos na década de 80, na Alemanha. E aqui a gente vê os mamíferos até debaixo d'água. Então, eles eram quadrúpedes ou rasteiros que acabaram indo para os oceanos, né? A Lilian contou toda essa história para a gente, de uma forma bem legal. E aí, eles permaneceram lá. Então, nessa época, uma tribo inteira de mamíferos placentários desertou da terra e fez dos oceanos a sua residência. E, desde então, permaneceu no mar, gerando as modernas e variadas baleias, golfinhos, focas e leões marinhos. E a vida avícola no planeta continuou a desenvolver-se com poucas mudanças revolucionárias importantes. A maioria dos pássaros modernos já existia, incluindo as gaivotas, garças, flamingos, abutres, falcões, águias, corujas, codornas e avestruzes. E aqui, ó, a gente tem uma representação, uma ilustração, né? Dos albatroses, aqui, perseguindo um pelagornitídeo, com seu terrível bico dentado. Então, se vocês puderem ver aqui, ó, os dentinhos dele. Enquanto que golfinhos, aqui atrás, brincavam nos oceanos numa Antártida Antártica de 50 milhões de anos atrás. Essa ilustração está lá na Califórnia, na Universidade da Califórnia. E por volta do fechamento dessa época oligocena, cobrindo 10 milhões de anos, a vida vegetal, junto com a vida marinha e a dos animais terrestres, desenvolveu-se amplamente e tinha presença na Terra de um modo muito semelhante ao de hoje. Então, o livro nos fala que se a gente fosse transportado ao fim do oligoceno, provavelmente a gente reconheceria a maior parte dos mamíferos do planeta. Eles falam que os elefantes dividiam as savanas da Europa, da Ásia, da África e da América do Norte com os cavalos, com camelos, leões, ursos, e que nas florestas da Ásia, os tigres caçavam orangotangos e as girafas comiam as folhas dos bambus. Então, se a gente fosse transportado para lá, a gente não ia sentir muita diferença. O terceiro período, ou idade, é a idade miocena, a idade do elefante e do cavalo. Então, a elevação das terras e a separação dos mares estava vagarosamente resfriando o clima do mundo, mas o clima nessa época ainda era suave. As sequoias, as sequoias são essas árvores gigantes aqui, aqui é um parque de sequoias na Califórnia. As sequoias e as magnólias cresciam na Groenlândia, mas as plantas subtropicais estavam começando a migrar para o sul. Sentindo o frio, elas iam para o sul, que era mais quente. No final dessa época, essas plantas subtropicais haviam desaparecido das latitudes norte, sendo substituídas por plantas mais robustas e pelas árvores que mudam de folhagem anualmente. Então, aqui só uma curiosidade, se eu não me engano o Jorge falou sobre isso também. Uma sequoia gigante. As sequoias, elas podem alcançar até 100 metros de altura. Elas podem ter uma circunferência de até 33 metros, imagina. E elas podem durar 3 mil anos, é bastante. Eu estava pesquisando e aí a maior sequoia que existe hoje no mundo, ela tem 83 metros. É impressionante, né? Há 20 milhões de anos, aconteceu a Idade de Ouro dos Mamíferos, né? A ponte de terra do Estreito de Bering estava de novo acima das águas e muitos dos grupos de animais migraram da América do Norte, vindo da Ásia, incluindo os mastodontes de quatro presas, os rinocerontes de pernas curtas e muitas variedades da família dos felinos. E o primeiro servo apareceu e a América do Norte logo estava povoada de ruminantes. Quem são os ruminantes? Veados, bois, camelos, bisões e várias espécies de rinocerontes. No entanto, naquela época tinha um porco gigante de 1,80m de altura que acabou se extinguindo. Aqui tem uma ilustração de um megaloceros, né? Que está no Museu de Arte da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Então olha como ele era enorme. E bonito também. Os imensos elefantes desse período possuíam cérebros grandes. Dessa vez, o mundo estava dominado por um animal imenso, né? Então, nessa época, eles tinham até três metros de altura, com um cérebro suficientemente grande para capacitá-lo a sobreviver, a subsistir, né? Então, o livro fala que pela sua inteligência e adaptabilidade, apenas o cavalo pode ser comparado ao elefante, que é ultrapassado apenas pelo próprio homem. Então, lá em cima, na cadeia dos inteligentinhos, estão o cavalo, o elefante e o homem. Aqui eu coloquei um quadro mostrando a evolução dos elefantes, né? Dessa família de elefantes. Há 40 milhões de anos, tinha um elefante de 60 centímetros, pititico. Aí, depois, ainda há 40 milhões de anos, apareceu o paleomastodon, de 2 metros e meio de altura. Depois, há 20 milhões de anos, o gombo gonfoterium, de 3 metros de altura. Aí, 8 milhões de anos atrás, apareceu o platibelodon, com 3 metros de altura. O maior de todos apareceu há 1 milhão de anos, na época que apareceu o andurifonta, né? Que ele é o mamute das estepes, que tinha 4 metros e meio de altura. E, por fim, o nosso elefante africano, com 3,3 metros de altura, que é o que a gente conhece hoje. E há 15 milhões de anos, enormes manadas de cavalo juntaram-se as de camelos nas planícies do oeste da América do Norte. E essa foi verdadeiramente a idade dos cavalos, bem como a dos elefantes. O cérebro do cavalo é próximo, em qualidade animal, ao do elefante. Mas, sob um ponto de vista, é decididamente inferior, pois o cavalo nunca venceu completamente a propensão de fugir quando amedrontado. Então, o livro conta que o cavalo não tem controle emocional do elefante, né? Enquanto que o elefante é muito prejudicado pelo tamanho e pela sua falta de agilidade. Os reveladores contam que, durante essa época, existiu também um animal que evoluiu e que, de algum modo, era como ambos, o elefante e o cavalo. Mas que foi logo destruído pela família de felinos, que crescia rapidamente. Eu tentei pesquisar, ver se eu achava algum animal que parecesse com o cavalo e com o elefante, mas eu não consegui descobrir qual que era. O desenvolvimento biológico desse período contribuiu muito para o estabelecimento do cenário e permitiu o aparecimento posterior do homem. Na Ásia Central, evoluíram os tipos verdadeiros, tanto de macacos primitivos quanto dos gorilas. Mas nenhuma dessas espécies está ligada à linha dos seres vivos, que viriam a tornar-se mais tarde os ancestrais da raça humana. E aqui, eu coloquei a foto de um Gigantopithecus black, que foi um dos primatas que conviveu com os nossos ancestrais. Evidências apontam que esse primata vagou pela Ásia há um milhão de anos, até 100 mil anos atrás. A família canina estava representada por vários grupos, notadamente de lobos e de raposas. E a tribo dos felinos, pelas panteras e pelos grandes tigres dentro do sábio. As famílias modernas de felinos e de caninos cresceram em número pelo mundo todo. Os pássaros continuaram a evoluir, embora poucas mudanças notáveis tenham ocorrido. E os répteis eram semelhantes aos tipos modernos, esses que a gente conhece. As cobras, crocodilos e tartarugas. E aí, a gente vai para a Idade Pliocena, que é a última grande migração dos mamíferos. Essa é a época da elevação pré-glacial das terras, na América do Norte, na Europa e na Ásia. A terra foi alterada amplamente na sua topografia. As cadeias de montanhas surgiram e as correntes mudaram os seus cursos e os vulcões isolados irromperam no mundo todo. Há 10 milhões de anos, durante um curto espaço de tempo, toda a terra do mundo uniu-se novamente, excetuando-se a Austrália. E a última grande migração mundial de animais aconteceu. Então, 10 milhões de anos. A América do Norte estava ligada tanto à América do Sul quanto à Ásia e havia um intercâmbio livre da fauna animal. Se eu não me engano, essa é a última vez que o Estreito de Bering emergiu, né? Veio para cima. Aqui tem uma foto de um urso pardo russo, que hoje é encontrado nos Estados Unidos e no Canadá. Então, com certeza, ele atravessou o Estreito de Bering, indo até os Estados Unidos e o Canadá. A girafa apareceu na África, tendo então um pescoço tão comprido quanto agora. Na América do Sul, as preguiças, tatus, tamanduás e o tipo sul-americano de macacos primitivos evoluíram. E antes que os continentes estivessem, de novo, finalmente isolados, os animais de maior porte migraram para todos os lugares, exceto para a Austrália, que não estava ligado com ninguém, né? E há cinco milhões de anos, o cavalo atingiu o seu estado atual de evolução e da América do Norte ele migrou para todo o mundo. E a primeira idade glacial, então, ao final da época pliocena, né? As terras da parte nordeste da América do Norte, do norte da Europa, se haviam elevado em uma escala extensa. Na América do Norte, por exemplo, vastas áreas subiam a mais de 9 mil metros de altitude. É metro pra caramba. E a neve começou a cair nessas regiões elevadas e continuou caindo, até atingir uma profundidade de 6 mil metros. Então, as montanhas se levaram 9 mil metros, né? E a neve caiu e fez mais uma camada de 6 mil metros. Então, 15 mil metros a mais. Nessa época, a América do Norte estava repleta de mastodontes, namutes peludos, cavalos, camelos, viados, bois amiscarados. Boi amiscarado é aquele boi que tem aqueles cabelos compridos, sabe? Bisões, castores, gigantes, tigres, dente de sabre e bichos preguiças tão grandes quanto elefantes. Contudo, dessa idade em diante, todos tiveram a sua população reduzida rapidamente pelo frio crescente do período glacial. Aqui, eu coloquei a foto de um bicho preguiça gigante que está lá no museu da UFRJ, né? Lá no Rio de Janeiro. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto ele era gigante, ele tinha até 6 metros de comprimento e 4 metros de altura. E pesava até 4 mil quilos. É grande, hein? Aqui, um iceberg, lindo. Então, uma montanha de gelo, sendo que a parte que fica embaixo d'água, submersa, tem quase 5 vezes o seu tamanho. Entre as invasões do gelo, o clima ficava quase tão suave quanto atualmente, nos dias de hoje. E as geleiras foram fenômenos locais, embora se espalhassem, cobrindo áreas enormes. O clima costeiro variava consideravelmente entre as épocas de inatividade glacial e os tempos em que enormes icebergs iam do Atlântico ao Pacífico ou desciam pelos fiores da Noruega, chegando até o Mar do Norte. E quem aparece na Idade do Gelo? O Homem Primitivo. Então, o grande acontecimento desse período glacial foi a evolução do Homem Primitivo. Então, ligeiramente, ao oeste da Índia, em uma terra agora sob as águas, em meio a progene de imigrantes asiáticos do tipo norte-americano de Lemuris, os mamíferos precursores do homem subitamente apareceram. E o que a ciência nos conta? Eles encontraram um fóssil com 7,1 centímetros de altura, pesando entre 20 e 30 gramas. E esse é o mais antigo ancestral de homens, macacos modernos e símens. E eles dizem que antigamente eles pensavam que essa origem viesse da África, mas agora eles têm certeza que veio do sudoeste asiático. A descoberta de um minúsculo fóssil de 55 milhões de anos às margens do rio Amarelo, na China, foi anunciada na edição da revista Nature, e apresenta, segundo os pesquisadores, uma mudança no estudo da história evolutiva dos primatas. Essa publicação aconteceu em 2013. E aqui a gente vê uma ilustração desse ancestral. Então, esse Archshebus Achilles, ele tem um corte de mico, ele parece um micozinho, é uma cara de Lemur, Lemur, lembra aquela carinha que eu acabei de mostrar? E o calcanhar de homem, que é uma das características dos primatas. Só quero voltar aqui. O Lemur e a carinha dele. E é bem parecido. Mamíferos intermediários. Então, na 70ª geração desses mamíferos precursores, que são provenientes dos Lemur, um novo grupo mais elevado de animais, diferenciou-se subitamente. Esses novos mamíferos intermediários, que tinham quase duas vezes o tamanho e a altura dos seus ancestrais, possuíam uma capacidade cerebral proporcionalmente maior. E eles haviam acabado de se firmar em pé, bem a si próprios, quando os primatas da 3ª mutação vital subitamente apareceram. Então, se não me engano, é o Nemias que vai falar disso na aula que vem, mas é só um spoiler. Então, os mamíferos precursores, vindos do tipo norte-americano de Lemuris, deram origem aos mamíferos intermediários. E daí, os mamíferos intermediários produziram os primatas superiores, que se tornaram os ancestrais imediatos da raça humana. Aqui são uma espécie de macaco que se chama bobobos. Nessa mesma época, enquanto surgiam os mamíferos intermediários, um desenvolvimento retrógrado na linhagem mamífera intermediária deu origem aos ancestrais siminianos. Daqueles dias para cá, essa ramificação humana tem se adiantado em evolução progressiva, enquanto que as tribos siminianas permaneceram estacionárias ou, de fato, até mesmo retrocederam. Então, é aquilo que a gente fala. O homem moderno e os símios tiveram a mesma tribo e a mesma espécie. Originaram-se da mesma tribo e espécie. Mas eles não têm os mesmos pais, porque houve uma bifurcação e cada um foi para o seu lado. Um evoluiu e o outro até retrocedeu. E essa ramificação que retrocedeu, o livro conta que esses macaquinhos aqui, eles só sobreviveram porque estava tendo uma guerra na tribo deles, na família deles. E esses dois se esconderam no buraco com uma quantidade X de comida e só saíram de lá quando todo mundo já tinha se matado. Então, por isso que eles sobreviveram. Urântia, o mundo habitado. Há aproximadamente um milhão de anos, por volta do começo do terceiro avanço glacial, Urântia foi registrada como mundo habitado. Uma mutação na linhagem dos primatas em progressão subitamente produziu dois seres humanos primitivos, os ancestrais verdadeiros da humanidade, que são Andon e Fonta, ou Sontaan, amado pela mãe, e Sontaen, amada pelo pai, que era o nome pelo qual eles se chamavam. Então, aqui uma imagem representativa de Andon e Fonta. Isso também vai ser explicado nas próximas aulas. E esse acontecimento ocorreu por volta da época do começo do terceiro avanço glacial. Assim, o que a gente pode perceber? Que os nossos primeiros ancestrais nasceram e se criaram em um meio ambiente estimulante, revigorante e difícil. E os únicos sobreviventes desses aborígenes de Urântia, os esquimós, ainda hoje preferem residir nos climas frígidos do norte. Uma parte do livro também conta que todas as espécies que evoluem, elas são mais testadas, elas sofrem mais adversidades. E é essa adversidade que faz com que elas desenvolvam a criatividade, a adaptabilidade para poder subsistir. Então, eles se tornam mais fortes com isso. Então, em meio à tribulação, a gente cresce. A continuação da idade do gelo. Há 750 mil anos, a camada de gelo, a quarta camada de gelo, uma união dos campos centrais e orientais de gelo na América do Norte, estava bem no seu caminho para o sul. Na Ásia, a camada siberiana de gelo fez a sua invasão até o ponto máximo para o sul, enquanto que na Europa, o gelo que avançava parou bem diante da barreira montanhosa dos Alpes. E há 500 mil anos, no noroeste da Índia, o que acontece? Durante o quinto avanço do gelo, um novo desenvolvimento acelerou o curso da evolução humana. Subitamente, em uma geração, as seis raças de cores surgiram por mutação na linhagem humana aborítmica, Andonita. De um casal andonita, da tribo de Badonam, nascem 19 filhos de diferentes cores, sendo cinco vermelhos, quatro amarelos, quatro azuis, dois laranjas, dois verdes e dois índigos. E essa é uma data também muito importante, porque assinala também a chegada do príncipe planetário em Urântia. Então, no dia 24 de março, no próximo módulo da escola, vai ter uma aula só sobre as raças Sanjiques, como elas surgiram, para onde elas foram, o que elas originaram. Eu que vou dar essa aula. Espero todos vocês. Mas eu vou dar um spoilerzinho agora para vocês, só para vocês não ficarem perdidinhos, para saber por que tudo isso aconteceu. Então, entre os badonitas, quem são os badonitas? São os... Badonã foi o tataraneto de Andon, Andon e Fonta. Então, entre a tribo deles, que ficavam nos planaltos, um homem e uma mulher começou subitamente a produzir uma família de crianças inusitadamente inteligentes. e além de inteligentes, elas tinham uma característica, que as suas peles manifestavam uma certa cor, uma tonalidade, quando elas eram expostas no sol. E essas cores se tornavam mais pronunciadas à medida que elas iam crescendo, se tornavam adultas. E quando, finalmente, esses adultos se acasalavam com membros da sua tribo, a progene desse casal tinha a cor do ascendente Sanjique, então, o homem vermelho casava com uma mulher andonita, dessa tribo, e os filhos deles todos nasciam vermelho. O azul, a mesma coisa, o amarelo, o verde, o laranja e o índio. Então, era assim que funcionava. O que é importante a gente lembrar? Num planeta evolucionário normal, as seis raças evolutivas de cor aparecem uma a uma, mas nós não somos um planeta normal. Nós somos um planeta decimal, onde os portadores da vida têm a liberdade, né, de fazer experimentos para que melhore a vida em todo o sistema. Então, nos planetas normais, o homem vermelho é o primeiro a evoluir e durante muito tempo ele percorre o mundo antes que as sucessivas raças coloridas apareçam. E essa emergência simultânea de todas as seis raças numa mesma família foi bastante excepcional. Mas o aparecimento dos andonitas aqui em Orântia também foi excepcional, né? Foi um fato novo para a satânia. Por quê? Porque em nenhum outro mundo do sistema local a raça de criaturas voletivas evolui antes das raças evolucionárias de cor. Então, em todos os mundos aparecem primeiro o homem vermelho, né, e depois as outras cores e depois é que aparece a raça voletiva, o nosso andonifonta. Aqui foi ao contrário, quase um milhão de anos apareceu andonifonta, uma raça voletiva e depois de 500 mil anos juntamente com a chegada do príncipe planetário, né, aparecem as raças sanjiques. Ou seja, nosso mundo é o único planeta em satânia em que o tipo de vontade, o tipo humano de vontade surgiu uma raça anterior às raças coloridas. e a intenção de toda essa alteração foi a de produzir uma manifestação antecipada da vontade na vida evolucionária de Urante. Bacana, né? E aí a vida continua. Há 250 mil anos, começou a sexta e última invasão glacial. E essa foi a maior de todas as invasões de gelo. O gelo movimentou-se para o sul a uma distância de mais de 2.500 quilômetros e a América do Norte experimentou as suas temperaturas mais baixas. Há 200 mil anos, durante o avanço da última invasão glacial, aconteceu um episódio que teve muito a ver com a marcha dos acontecimentos em Urante, que foi a rebelião de Lúcifer. Então, quando Lúcifer se rebelou e Caligástia o seguiu, a gente estava vivendo o avanço da sexta invasão glacial. Essa última invasão glacial ficou 100 mil anos avançando e foi necessário um período semelhante de tempo para completar o seu recuo para o norte. Então, as invasões glaciais aconteceram a cada milhares de anos e elas vinham e depois recuavam. Vinham e recuavam. E as regiões temperadas do planeta têm ficado isentas de gelo durante pouco mais de 50 mil anos. E aí, o livro nos fala o seguinte, enquanto as regiões polares continuarem a ser cobertas de gelo, enquanto existia aquele gelo eterno em cima dos Andes, em cima dos Alpes, em cima do Himalaia, no Ático e no Antártico, dificilmente será possível ocorrer uma outra idade glacial, apesar de futuras elevações de terra ou de modificações nas correntes dos oceanos. Aos nossos mamíferos. Tem uma ave aqui também. E são os animais extintos. O rigoroso período glacial destruiu muitas espécies e transformou inúmeras outras radicalmente. os animais que seguiram para frente e recuaram com as geleiras sob a terra foram o urso, o bisão, a reina, o boi, o boi amiscarado, o mamute e o mastodonte. Eles acompanhavam, né? E se adaptavam. Uma coisa interessante também é que as migrações forçadas da vida diante do avanço do gelo obrigaram as plantas e os animais a cruzamentos extraordinários. E com o recuo da invasão final do gelo, muitas das espécies árticas de plantas, tanto quanto de animais, ficaram abandonadas no alto de alguns picos de montanhas, onde tinham ido para escapar da destruição pela invasão glacial. Então aqui é uma foto da Suíça, né? Que tem essas flores, tem aquelas edelvais também, edelvais que se chamam, que são lindas, e provavelmente aconteceu isso com elas. Elas foram para lá, para cima das montanhas e quando acabou a era do gelo elas continuaram lá, fomos lá mesmo. A idade do gelo é o último período geológico completo, a chamada época plistocena ou plistocena, cuja duração foi de mais de 2 milhões de anos. Então aqui temos o mapa do planeta a 1.8 milhões de anos, né? Na era plistocena, onde aqui, ó, quanto gelinho por aqui e aqui embaixo também ao sul tudo gelado, inclusive aqui na Patagônia, etc. Há 35 mil anos fica demarcado o término da grandidade do gelo, exceto nas regiões polares do planeta, que continuam com o gelo. Essa data é muito significativa, pois estava bem próxima a chegada do filho e da filha material, Adão e Eva, marcando o começo da dispensação adâmica, correspondendo, a grosso modo, ao começo da época holocena ou pós-glacial. e é isso, pessoal, nada substitui a leitura do livro. Então, como a gente ainda tem tempo, eu vou só dar uma passadinha para vocês verem o que tem mais para vocês aqui quando vocês entrarem no site da escola, tá bom? Então, a seguir, algumas informações interessantes. aqui tem um slide falando da deriva continental, né, de Pangeia e de todas as modificações que houveram, só entrar nesse link aqui, vocês vão conseguir assistir. Aqui os períodos todos pelos quais nós passamos, isso já foi dito em outras aulas também, mas eu acho que é bacana a gente ter para olhar de novo. E aqui, cinco mamíferos pré-históricos gigantescos que vagaram pela Terra. Então, o mastodonte, os enormes parentes gigantes das espécies de elefantes, eles chamam isso de megafauna, tá? Que andaram na Terra há mais de 15 milhões de anos e eles são um membro do gênero mamute. O primeiro vestígio dessa espécie encontrado foi um dente descoberto em 1705 em Nova York. O dente, só o dente pesava 2 quilos. Outro animal é o paracetor, paracetor, paraceratérium, um parente enorme dos rinocerontes modernos e acreditava-se que ele tivesse crescido mais de 6 metros de comprimento pesando até 20 toneladas. Lembra? Aquele fóssil que a gente tem lá no Rio de Janeiro de uma preguiça gigante, ele tem 6 metros também de comprimento, mas se não me engano ele pesa 4 mil quilos. E esse paraceratérium tornou-se o maior mamífero terrestre conhecido pelo homem. Aqui o elasmotérium, outro parente gigante do rinoceronte, também chamado de unicórnio por causa desse chifre que ele tem aqui, né? E embora nenhum fóssil de chifre tenha sido encontrado até hoje, estima-se que tenha cerca de 900 centímetros de comprimento, quase um metro. Como o próprio nome sugere, acreditava-se que eles eram nativos da Sibéria. Aqui o mamute de estepe, que pertencia à mesma espécie que o mamute elanoso, aquele que tinha pelos, estima-se que esse animal pesasse mais de 10 toneladas. E em comparação com o mamute elanoso, tinha apenas um terço do peso do mamute da estepe. Acredita-se que o mamute da estepe originou-se em torno da área que hoje é conhecida como Sibéria. Aqui o titanotilopus, uma espécie parente distante dos camelos, né? Tinha uma corcova aqui e acredita-se que ele tenha se originado na América do Norte antes de se espalhar pela Ásia. Aqui aquela ave do terror que eu falei que migrou da América do Sul para a América do Norte quando uma das vezes que o Istimo do Panamá estava para cima, né? Tinha emergido. Então gastonó... gaston... Jesus Cristo. Gastornis, animais, eram umas aves gigantes que se alimentavam de pequenos mamíferos. Nessa época também surgiram as primeiras águias com dores, passarinhos e passeriformes. Então aqui, para vocês terem uma ideia, essa ave está comendo um cavalo. Aqui ela de novo. o megalodonte que podia atingir até 20 metros e ele comia as baleias nesse período cenozoico. Foi um dos predadores mais terríveis que existiu nos mares. Aqui a evolução da baleia. Lembra que eu falei que eles eram quadrúpedes que acabaram indo para o mar? e esse dorudom chegou a 5 metros, mas houveram outros que chegaram até 12 metros de comprimento. E também algumas coisas sobre a evolução humana. Então as etapas da evolução humana, né? Aqui, ó, no estudo da evolução humana é importante atentarmos ao fato de que o aparecimento de uma nova espécie não implica na extinção imediata de outra. Então aparece vários ramos, né? Aqui o homem moderno e os símios vieram da mesma tribo e espécie, mas não dos mesmos pais. E aqui essa foi uma exposição que aconteceu na Itália lá em 2015 que se chama Face, que são imagens, né? Dos vários tipos, da evolução humana, de vários tipos de homens primitivos que existiam. através dos fósseis eles fizeram por computação por digitalização essas imagens e fizeram essa exposição. Aí o Australopithecus Luce, que é o Australopithecus mais famoso, o homem de Naledi, né? Que foi um dos mais recentes, mas das mais recentes descobertas eles descobriram que ele estava no limite que separava o Australopithecus do Homo habilis, né? Que ficou no meio do caminho. Entre eles dois. Homo habilis, o ergaster, o Homerectus, a Mitz e a Isesda, né? que foram encontrados em 91 e 2005, entre 91 e 2005 os fósseis deles, esses são os primeiros fósseis primitivos que foram encontrados na República da Georgia. O Homo Eideberg, gente, esses nomes são horríveis, Eidebergenses, Nendertal, e por fim o Homo sapiens. Então vale a pena depois vocês entrarem para ver. Perguntas, pessoal? Parabéns, Sueli, muito legal. Muito obrigada. Muito linda. Maravilhosa a sua explicação, explanação, viu, Sueli? Obrigado, viu, querida? Muito obrigada a vocês por estarem aí. Aula. Aula fantástica, viu? Muito obrigada. Eu achei interessante os camelos, né? Os camelos conviverem com os cavalos nos Estados Unidos, né? Na América do Norte. Na América do Norte. É. A gente imagina eles sempre aqui embaixo, lá na Ásia, né? Na verdade, no Oriente Médio, né? No Oriente Médio, a gente sempre imagina eles ali, né? Que é onde eles vivem hoje, né? É. Daí eles, de certo, foram para a Ásia e não voltaram mais para o santo. E daí também esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre o boi ao miscarado, né? Tem gente que cria boi ao miscarado e ele, e os cientistas não sabem como que ele sobreviveu. E ele é prioceno, alguma coisa assim. Prioceno, exatamente. Então, e aí, eles existem. Eu estava falando falando a isso ali, eu fui pesquisar aqui nas imagens aqui, né? Para ver os treitos de Bering. É interessante, né? Liga a Rússia com os Estados Unidos, bem pertinho aqui um do outro. Aí tem uma ilha aqui, bem pertinho dela também, que faz parte da Rússia, que é a ilha de Wangel, sei lá. E nessa ilha tem aqui uns animais que são bem característicos, assim, e encontrava-se nela os mamutes, né? Que você falou aí. Exato. Muito bacana. Então, é engraçado, né? Com essas derivas continentais, durante várias épocas aconteceram do mundo estar todo junto e separar, junto e separar. E com esses, nesses períodos, os animais migravam e por isso que você encontra fósseis de animais e de seres humanos também, de homens primitivos em várias regiões, né? Isso que eu... Não seriam as suas de origem. Ele explica essas coisas, assim, faz umas fichas caírem na nossa cabeça, assim, que é bem legal. Bem legal. Tem um... Não sei se tem um projeto, eu li aqui de uma maneira bem superficial, eu passei o olho num projeto de ligar por uma estrada, o estreito de Bering, né? Isso, eu também já vi isso. A Rússia para os Estados Unidos. Uhum. E eu não me lembro qual é o tempo, porque faz tempo que eu li isso, já tinha lido isso. É pouco, assim, é uma viagem bem curta para você sair da Rússia e chegar nos Estados Unidos através desse caminho, né? Mesmo de barco, é uma viagem bastante curta. Eu não me lembro agora quanto tempo. Aqui tem um... No estreito de Bering, tem essa ilha, entre ela e os Estados Unidos tem uma outra ilhazinha aqui também que são duas ilhas, uma maior e uma menor aqui, que fazem parte da... de Omed, as ilhas, que fazem parte tanto do... dos Estados Unidos quanto da Rússia. Legal. E... É legal aqui pelo Google Maps, dá para a gente chegar bem pertinho aqui, tem uma cidadezinha que chama Gales, dá para a gente aproximar bem pertinho também dela, não tem muita distância aqui. Então, 50 quilômetros, 100 quilômetros aqui de um continente para o outro. Legal. Pessoal, outra coisa que eu observei foi que quando aparece a palavra subitamente, principalmente ali das raças Sanjiques, do ladinho por uma mutação. Então, é o dedinho de Deus lá tocando, né? Por uma mutação, é. O dedinho de Deus. Não sei se tem nas outras vezes, mas acho que não. Acho que ali é a mutação. É isso mesmo. Eu creio que é nessas mutações súbitas que entra a criatividade divina. E essa revelação no livro de Urante, ela concilia a teoria evolucionária da seleção natural com a teoria criacionista. se a gente supor que nessas mutações súbitas há uma ingerência da ministra divina do espírito da vida. É verdade. Provavelmente pelos portadores de vida, né? Aham. É, eles que são os agentes. Promovida pela vida. A impressão que eu tenho, não sei, mas que isso já está, esse subitamente já estava na programação. Né? Então, quando chega ao auge, aquela, quando está preparada, aquele, aquela espécie está preparada para, então acontece a mutação. É isso mesmo. está escrito no livro. Eu até estava pensando, fazendo também uns cálculos, assim, pensando comigo, se não estavam os cientistas lá na hora, mas daqui a pouco isso estava programado, porque a como se diz, a genealogia humana, ou mesmo, né, de outros animais, talvez, quando passava num determinado clima ou numa determinada cruza de seres, surgia uma alteração e que talvez até era, olha, ela surgia conforme a necessidade do ambiente e que poderia se habilitar. Então, eu fiquei pensando esse dia sobre isso, né, não necessariamente que isso estivesse sempre ali, mas talvez estava programado de aparecer e no momento, sei lá, na lua certa ou na cruza certa, no cruzamento certo, aquilo se achava e fazia a alteração acontecer, uma característica ou isso aqui, sei lá, estava pensando sobre isso, esse dia. É sentido. É, o que o livro fala, na verdade, é assim, que quando uma espécie chega num patamar X, que não vai mais evoluir dali, aparece subitamente, muito bem, pessoal, pode falar, desculpa. Esse subitamente, acho que subitamente em termos, assim, de história, mas acho que demorou alguns anos, se bem que na família, na família dos 19 lá, não foi, né, dos decores, foi imediatamente. imediatamente. Não, mas foi subitamente, na verdade, porque assim, o casal, né, de badonitas, subitamente começou a ter filhos, 19 filhos, mais inteligentes e que tinham a característica de ter a pele colorida, né? Interessante, né? Teres subitamente. É, e tem, por exemplo, agora, tem algumas teorias que falam, que tem crianças, que tem algumas características, né, que são, não sei, que tem qualidades diferentes, por exemplo, algumas já estão nascendo vegetarianas, algumas já estão nascendo com qualidades e dons, assim, diferentes. Tem gente, tem seres, por exemplo, que veem cores na música, veem os sons, elas veem cores dos sons, né? Vá saber, né, se não é uma mudança. É, de repente, é mais um sentido aparecendo, né, sei lá. Eu acredito que quem é vegetariano ou vegano já está nascendo vegetariano, com essa propensão física de ser. Eu tenho filhos de colegas que não comem carne, não querem, não querem, não vai de jeito nenhum, é muito interessante, daí tem que arrumar outra proteína, né, vai arrumar e tal, mesmo a escola está se adaptando para essas crianças. É verdade. Eu estava lendo também, a palavra que eu estava procurando antes era o genoma humano, né? Existe pouca coisa que até o momento está sendo usada. O genoma é muito mais extenso, é um percentual muito pequeno dele, que está dando nossas características, mas muito ainda tem a evoluir a mexer a ser usado, né? Então, achei bem interessante isso. Outra ideia que me surgiu, ah, a árvore aquela, né, como é que é o nome das árvores lá dos Estados Unidos? As sequoias. As sequoias, né? Ah, duram 3 mil anos, né? O que é 3 mil anos? Também é pouco diante da evolução de tudo, né? Quase nada. as oliveiras duram mais de mil anos também. Tem oliveiras da época de Jesus ainda, 2 mil anos. Olha que beleza. Para ver como faz pouco tempo, né? É, exatamente. Teve agora um pouquinho aí, tá? Exatamente, as árvores ainda estão aí. Nós temos que pensar como fazer acontecer, né? Como, né, já que essa religião que surgiu de Jesus é toda torta, né? Será que com o livro de Urente nós não conseguimos dar uma endireitada na coisa? Ah, com certeza. Sobre Jesus, sobre a vida dele. A gente tá fazendo um trabalho de formiguinha, mas ele vai se multiplicando, com certeza. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Foi um prazer fazer essa aula pra vocês. E, uma boa semana, muita saúde e paz pra todos. Show de aula. Obrigada. Ótimo. Obrigada. Obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Acho que é o Nenias a semana que vem. Obrigada. Obrigado.